Nós estamos muito felizes hoje, dia 3 de janeiro, três dias desse novo ano, que eu desejo muita saúde para todos nós, anapanenses e brasileiros, fazendo a assinatura de um contrato aqui na Prefeitura de Magapar, de mais 83 milhões de reais de recursos para a infraestrutura, para a pavimentação asfótica da nossa cidade. A gente tem outras obras acontecendo na cidade, fruto do trabalho da bancada federal. Mas esse recurso, que as pessoas entendam, foi fruto da nossa articulação e do nosso prestígio em Brasília. 83 milhões de reais é o maior investimento da história de Magapar dos últimos 30 anos em pavimentação asfalto. Existe um financiamento na Claudomibre, que está sendo tocado pela Prefeitura. Existem cinco ou seis blocos de pavimentação em vários bairros, que vão gerar 28, 29 quilômetros de ruas novas, asfaltadas por Magapaenses, e mais 83 milhões. São obras importantes, como a Padre Júlia, como a Cora de Carvalho, como a Eliezelevi, como a São José, bairros importantes como o Distrito da Fazendinha, o Liberdade, que vão receber 83 milhões de reais. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, assinando o governo com a Caixa Econômica. A Prefeitura apresentou todos os projetos, então a Prefeitura também fez o seu dever de casa. A Prefeitura está adiplente, portanto, pode receber esses recursos extra-orçamentários. E a nossa articulação faz com que a gente possa ter um Estado melhor, uma cidade melhor, fruto do nosso trabalho. Imagina só, 83 milhões de reais de uma vez, assinados aqui em 11 contratos. É muita obra. Esse dinheiro já está disponível para a Prefeitura? O empenho é a garantia do recurso. O empenho é um cheque em branco, é a autorização do orçamento do Brasil para que o município possa licitar a obra e começar a executar. Cada ministério tem uma forma de liberação desses recursos, mas eles estão assegurados, porque eles foram empenhados entre o dia 27 até o dia 30 de dezembro. É uma garantia que o governo dá ao gestor, no caso a Prefeitura de Macapá, para que ela possa trocar o procedimento licitatório. E a assinatura do contrato hoje aqui, que vai ser feita pelo Prefeito Clécio, é mais um passo nessa burocracia, digamos assim. Mas é uma burocracia boa, porque três dias do novo ano, o recurso que foi empenhado dia 27, nós estamos aí dez dias depois assinando o contrato. Eu estou muito feliz, tenho certeza que o Clécio está muito feliz também, como Prefeito de Macapá, de fazer as coisas acontecerem. A gente está trabalhando muito, são muitas frentes de trabalho. Não é só em Macapá e no Estado todo, mas Macapá é a nossa capital. A gente, ganhando mais essas obras de mobilidade, vamos ganhar deste recurso o nosso primeiro elevado, que vai desafogar o trânsito ali na rotatória da Unimed, próximo ao monumento do Marco Zero do Equador. Então, essas coisas que estão fazendo, a gente se empenhar em Brasília, respeitando e cumprimentando o trabalho da Prefeitura, porque foram vários técnicos que fizeram os projetos. E, em nome do Prefeito de Macapá, do Prefeito Clécio, cumprimentar todos os servidores, porque fizeram um belo trabalho, e a nossa atuação em Brasília, para viabilizar esses recursos importantes, para melhorar a mobilidade urbana de Macapá, como o próprio Prefeito disse. É o maior investimento de mobilidade feito em Macapá, quase 100 milhões de reais. fruto do nosso trabalho e da nossa dedicação. Obrigada, professor.